A PBR retorna a Arlington, Texas, para o maior evento internacional do ano. Seis times, cinco países, uma Global Cup. Garanta seu ingresso e acompanhe os melhores cowboys em busca do título mundial. A USA Global Cup Winstar World Casino and Resort da PBR, apresentado por Monster Energy, será no AT&T Stadium, dias 15 e 16 de fevereiro. Garanta seu ingresso agora, pelo seatgeek.com. A USA Global Cup Winstar World Casino and Resort da PBR